Música Salve galera, beleza? E eu sou a Soelinha E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil galera Tamo junto Qual o vídeo de hoje, Soelinha? Hoje a gente vai reagir na surra do século Naruto e Sasuke vs Jigen Os amigos do A-Nerd A gente ia trazer a luta Mas gente, tem muitos Tava bloqueando muito, né? Exatamente, tem bastante que ela tomou no Strike Então a gente tá evitando um pouco de trazer esse tipo de conteúdo Até a MV Vocês podem perceber que a gente deu uma pausa aí Porque realmente A bruxa tá solta A gente tá pegando, galera Então a gente decidiu trazer a análise do A-Nerd Enfim, a gente sabe que não vai dar nenhuma complicação aqui no canal Então não esquece do like De se inscrever E ativa o sininho de notificação Porque a gente posta vídeo novo todo dia Então pra você não perder nenhum vídeo Ativa as notificações Se você ainda não conhece o nosso canal secundário de animes O link tá na descrição do vídeo A gente posta vídeo todo dia por lá também E a gente criou recentemente um canal de vlog Então se você não é inscrito ainda O link tá na descrição Se você puder se inscrever pra dar uma força pra gente A gente agradece demais, beleza? E galera, eu queria mandar um salve pra todo mundo Pros nossos membros Pra todo mundo que assiste a gente Um salve pra todo mundo, beleza? E se você ainda não lembra o Cobra Kai Se torna agora Pra gente montar nosso doju Contra os Meagdôs É isso aí, galera Se mais no chat Deixa aquele like pro meu terceiro vídeo E ativo só Mas não vai ter nada Porque aqui é melhor que tu Então bora com mais um vídeo Finalmente chegou a luta mais aguardada de todas Só que eu não sei nem se dá pra chamar de luta, né? Então peraí, deixa eu reformular Finalmente chegou a surra mais aguardada de todas Vem comigo e a gente vai falar tudo sobre essa porradaria Que deu o que falar Naruto e Sasuke vs Jigen Aí sim, hein? Top 6 E as trancas, Peter aqui Demogou, demogou Mas abalou geral Finalmente chegou essa luta, né? Que nem chegou no mangá Deu muito o que falar Muito mesmo A gente pôde a geral falando sobre isso aí Mas ela deu o que falar na época do mangá Não pela luta ter sido bacana Ou maneira de se ver Mas sim porque os dois favoritinhos da galera Naruto e Sasuke levaram um supapo, cara Supapo que entrou pra história Só que agora que esse momento chegou no anime A gente tem muito motivo pra dar o que falar Uma luta incrível Muito bem animada Com um trilho sonoro bacana Tudo lisinho, bonitinho, né? Mó suel maneiro Sem dúvida alguma Valeu a pena toda essa espera E antes de continuar Já deixa teu like aí Porque eles sempre fazem os nossos vídeos Darem o que falar Bota no rádio O teu like Olha, eu volto pra cá Por causa do teu like Mas eu quero só que você lembre o seguinte Como o YouTube não tá entregando Pra todo mundo Os nossos vídeos Você pode estar perdendo muita coisa legal Não, lógico que é clichê o que eu tô falando Todo mundo vai fazer isso Pra vender, né? Os vídeos e tal Mas é necessário Por quê? Porque por mais que você não queira vir Pra cá A sua inscrição com a notificação É muito importante Pra você saber o que tá acontecendo Porque nós somos um canal de notícia também, né? A gente tá sempre dando notícia Só o título da notícia Aparecer no teu celular Onde quer que seja Já vai estar ligado no que tá acontecendo Então ativa o sininho Obrigado, vamos lá Ó, simplesmente não tenho o que falar mal Sobre esse episódio 204 Caraca, olha isso, mano Simplesmente uma obra de arte Quase que cinematográfica Sério mesmo, galera Sem exagero algum Eu tô falando a verdade Eu acho que ele conseguiu fazer jus Ao hype da galera Que esperava uma baita animação Pra essa baita É, fase da história Baita momento da história Que simplesmente marcou O mangá de Boruto A luta não mudou muita coisa Em comparação ao mangá, na verdade Eles acrescentaram algumas cenas Trocaram algumas de lugar lá Mas no geral As cenas foram quase que iguais Ao que rolaram lá no mangá A gente já Né, dá pra imaginar isso Ele geralmente adicionou bastante Nas lutas quando adaptam do mangá Como foi, por exemplo Naruto e Sasuke Versus Momoshiki Teve muita diferença Da versão do mangá Pra versão do anime Mas mesmo assim Eu acho que esse episódio 204 Foi ótimo Porque mesmo Eu sabendo o que ia rolar Eu ainda ficava impressionado Com o que rolava Então, pô Eu sabia, cara Vai rolar isso Mas mesmo assim Tá me impressionando Aí eu fiquei impressionado Não é verdade? Se tava me impressionando Eu fiquei impressionado Aí eu pensava Porra, tá Agora ele vai tomar um chute Daí ele ia e tomava um chute E eu ficava Caraca Ele tomou um chute Era Eta Atrás de bicho Cara, porra Ficava Caraca Ele tomou um chute Entendeu? Porque eu não ficava só porra Ele tomou um chute Enfim, cara Acho que eu tô enrolando Pra você entender Que eu realmente fiquei impressionado A animação tava incrível Eu já falei isso aqui Eu não me lembro Quase eu já falei Eu disse pra vocês Ficarem tranquilos Porque esse episódio Seria do caramba Em questão de animação E olha só o resultado A gente respira, Naruto Rapaz Eu tô falando pra vocês Todo mundo, né Com um traço muito bonitinho, né E dá pra ver Um nível de detalhe Muito maior Do que os episódios normais Sério Tem vários momentos Que parecem que Tipo, tem uma câmera Passeando pelo campo Enquanto vai acompanhando Lá os movimentos Da galera lutando Nossa Tava demais isso Tipo um plano sequência, sabe E a cena do Naruto Do Sasuke ativando Os megazotes deles Foi muito boa, né Muito melhor Que no mangá No anime Tem pra sentir A imponência Desses dois Des dois megazotes Fácil Tanto pelo tamanho Quanto pelo poder Que dava pra ver claramente Que era casca grossa É Porra, era muito casca grossa O anime passou Muito bem A sensação de que A coisa tava ficando séria Através do Suzano E do avatar Do Kurama Muito bom mesmo A gente percebia Sabe, a gente olhando Pra esses dois megazotes Porra, levantava Eu pulei da cama Fica até um pouco eufóre Falar pra vocês Dá pra perceber Porque eu tô Eu geralmente sou um cara calmo Mas enfim E eu gostei muito Como o anime corrigiu Algumas coisas E deixou Algumas outras coisas Muito mais claras Agora Quando saiu o capítulo Um ou dois anos atrás A fandom soltou Dizendo que Era pra dupla Ter usado isso Ter usado aquilo E não usou Ah, se o Naruto É só o chakras no chakras no pulo E dar um socão O chakras no chakras no pulo E dar um socão Era o Naruto O Naruto fez isso no anime E não adiantou de nada Enfim, enfim Eu adorei, né? Como o anime colocou Vários recursos a mais Foi fácil pra ele Foi fácil pra ele No anime também O tanque do time Ele é o que aguenta porrada E é o que tem mais chakras Pô, coloca cinco sasuki ali Que não dá nem o Naruto Em questão de chakras Tu sabe disso O Naruto não tem nem chakras Ele tem uma fazenda Chakra é o campo sasuki, tá? Só que mesmo com os dois sabendo disso Pô, o Naruto Em momento nenhum Pessoa dar aquela reforçada No brother dele Era só dar um tapinha nas costas Que já dá uma boa turbinada no sasuki Eu tô falando isso Porque o anime deixou claro Uma coisa, tá? O corpo do Jigen Que já ficou claro Que é só um receptáculo Não aguenta uma porradaria prolongada No fim da luta Dava pra ver claramente Que o Jigen Tava muito perto do limite Se a dupla tivesse segurado Só mais um pouquinho O resultado poderia ter sido Muito diferente É ou não é? No fim das contas A dupla de ninjas Mais forte do mundo Caiu de joelhos Os dois apaiaram muito E não tinha muito o que fazer Contra aquele maluco careca lá Não, não sei eu não Já tava claro Que nada ia funcionar E não é que o Naruto Tava sem chakra Ele claramente ainda tinha chakra de sobra Só que não ia adiantar nada Ele gastar todo chakra Tentando fazer O que ele já viu Que seria inútil contra o Jigen Se ele tivesse gastado mais chakra Seria até mais fácil Pro Jigen matar ele No fim das contas Ao invés de só deixar ele selado Lá naquela chaleira Pelo menos o sasuki Conseguiu fugir Aparecendo na casa dele Logo nos pés da Sakura Imagina o susto da Sakura Ela saindo do banheiro Doida pra preparar O miojão na cozinha E do nada Abre um portal E cai o marido dela Todo, sei lá Esburacado Quase morto Isso é coisa pra levar Pouco psicológico Isso abala completamente Inclusive no episódio Inclusive no episódio Antes desse aí Cortaram a cena da Sakura Indo pra floricultura da Inno Pra comprar umas flores Pro Sasuke No anime eles fizeram a Sakura Nem ter saído de casa E quem foi comprar as flores Foi a sarda Só que eu achei essa escolha do anime Muito mais pensada Pelo seguinte motivo Tanto no mangá Quanto no anime O Sasuke Abre um portal E cai direto Na frente da Sakura Só que no momento Em que ele faz isso Ele tá todo ferrado Perfurado Todo cagado Pô, com um branquelo Pulando pra cima dele Então ele não teria Muito tempo útil Pra localizar o chakra Da Sakura E se teleportar Exatamente no pé dela Como foi no mangá No anime eles fizeram O Sasuke aparecendo Direto na casa deles Que é um lugar Que ele provavelmente Já tem coordenada Né, já tudo gravada Na cabeça dele Pô, tinha a maior chance Da Sakura atar Concorda? Naquele lugar Sacou? Então eu achei o anime Bem espertinho aí Eu curti isso Lembrando galera Esse episódio Foi animado pelo estúdio Pierrot Vamos falar direito Pierrot Pierrot Que só faz animação fera Eu já falei Que esses caras são top De qual luta Você gostou mais? Naruto e Sasuke Vesso Momoshiki Ou o verso de Gain Sempre que tem Esses dois aí E um chifrudo Saindo no soco A animação melhora muito Tá? Comenta aqui também O que você achou Desse episódio Desse vídeo Aqui Desse vídeo Eu quero saber também Né, pô Eu não tenho animação Pierrot Eu tenho animação Inerte É uma coisa Pra vocês É o que tem pra hoje Mas obrigado de coração Vocês são fera demais Você toca aqui agora E mantém sua inscrição Pô, galera Tô falando pra vocês Pra você é nada É só um aperto Aqui nesse botão Que você fica assim Não sei Não sei seu Deus Mas você vai ajudar Cara Você vai ajudar Não só isso Não o canal Vai ajudar você mesmo Que a gente vai trazer Mais material pra você Você é fera Não deixa nunca Ninguém dizer o contrário Tamo junto sempre Galera Até a próxima Fui Nossa Agora me deixou mais hypada Ainda pra assistir Essa luta Eu também, galera Esse Que choca Esse cara aí, mano Ele é muito forte, velho Pra quem não sabe A gente já viu a luta Do Naruto Sasuke Momoshiki Tem até aqui No canal Aqui E velho A gente trouxe também Aquela luta lá Do Naruto Kawaii Não, que era outro? É Versus Naruto versus Delta Delta também Então a gente Tá tipo Trazendo umas lutas aí Só que tem umas Que tá Foda Tá bloqueando A gente pode Talvez tentar Trazer Porque a Gromidon Não dá Vamos ver De alguns canais Que fez alguns cortes E tal Exatamente Pra ver se tem como A gente trazer Essa possibilidade Porque mano Os dois Foi amassado Pelo que ele tava falando É Só que tem um detalhe Ele falou assim Se fosse mais um pouquinho O cara ia cansar É Isso que Só que ele disse Também no vídeo Que O Naruto Ele viu todas As possibilidades E ele viu Que não tinha Possibilidade De eles derrotarem Naquele momento Mano Aquela parte Surpresa Que ele prendeu O Naruto E tipo Só o Sasuke Conseguiu Escapar Então tipo E aquela parte Que ele tá assim E o Suzano E a coisa Que Mano Aquela foto ali Imagina você Engraçuda Na hora Na hora Que eu vi Eu falei Nossa Olha isso Gente Sensacional Comenta pra gente Se vocês viram Essa luta Se achiram Se a animação Tá realmente Muito boa Como ele enalteceu Aí no vídeo Né Comenta aí E se vocês ainda Não assistiram Essa luta E já vamos assistir Agora também É Também É Porque A gente vai tentar Trazer pra vocês Beleza Então Tomara que dê certo Pra gente trazer Aqui no canal Mas Tô bem Nossa Curiosa Pra ver a luta Mesmo Se a gente não conseguir Trazer Com certeza A gente vai ter Assistido em over Verdade galera Porque Agora É o hype Verdade Caraca Então Se vocês chegaram Até aqui Gostaram desse vídeo Muito obrigado Pelo seu like Pelo seu feedback Temos juntos Então Até o próximo vídeo